Aquele é mais uma sessão da Câmara Municipal e na mesma você apresentou três indicações. Então gostaria que você falasse sobre as mesmas e as expectativas que você tem quanto a resolução das demandas apresentadas. Bom, nós fizemos hoje três indicações, sendo elas a restauração e pavimentação da Rua Botafogo, no Fluminense. Essas são as imagens do local que nós fizemos. Também fizemos a indicação da restauração e pavimentação da Nossa Senhora de Fátima, que é no bairro de Fátima 1, na Travessa Nossa Senhora de Fátima. Está aqui também algumas imagens do local. Também apresentamos a indicação da Travessa Tauari, que se encontra em péssimas condições, na Vila Macarrão. Aqui as imagens. Recebemos as reivindicações dos moradores daquela localidade, contando sobre a real situação em que eles se encontram naquele local, sobre todas as dificuldades e trafegabilidade na rua. Enfim, apresentamos hoje essas reivindicações. Foi aprovada pela Câmara Municipal de Tailândia. Segue agora para o Poder Executivo para que possa dar andamento nessas demandas. Eu espero que o Poder Executivo olhe com mais atenção para essas localidades e cumpra as aprovações de todas as indicações que foram feitas não só hoje, mas durante todo esse ano dentro da Câmara Municipal. Afinal de contas, o vereador é porta-voz da população. E tudo o que nós trazemos para a Câmara é o anseio da população de Tailândia. Eu estou muito feliz pela aprovação das indicações e espero que o mais breve possível o Executivo dê uma resposta para a população tailandense, que tanto espera que essa reivindicação seja atendida. A Câmara Municipal de Tailândia 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 Obrigado.